Da série Rolândia, que tem história. Vamos contar o que eu sei da história da construção desta igreja, que é uma das mais bonitas do Paraná e do Brasil. O que o meu pai me contava, e há poucos, alguns anos atrás, entrevistei um construtor, um pedreiro, que trabalhou nas obras dessa igreja. Olha, esse vídeo está no YouTube. Eu não sei o nome que eu dei para esse vídeo, mas é Construção, História da Igreja Católica de Rolândia. Construção da Igreja Católica de Rolândia. Então, o que eu sei, o mestre de obras foi o senhor Félix Mena Barreto, um dos maiores construtores alemães, Félix Mena Barreto. O nome não é de alemão, não, mas ele tinha tipo de alemão, de inglês, assim. Eu conhecia ele, um homem que quase nunca sorria, muito sério, mas muito agradável, inteligente. Tive o prazer de bater papo com ele na eletrônica central, onde trabalhei por cinco anos. E ele foi dono ali da farmácia da praça na época. Então, uma outra pessoa que trabalhou aqui foi o Braulino Dezan. Inclusive, o rapaz que me deu a entrevista disse para mim que sem querer derrubou lá de cima da igreja um balde na cabeça do Braulino. Graças a Deus que ele não teve nenhuma sequela, mas foi uma pancada forte. E a história mais interessante dessa igreja foi a perfeição. Toda obra foi uma perfeição, né? Mas o que o senhor Félix me contava no final dos anos 70 foi que o alicerce dessa igreja é muito poderoso, né? Foi feito uma valeta, tudo no formato da igreja foi feito uma valeta com cerca de dois metros e pouco de profundidade e acho que quase dois metros de largura. E eles iam enchendo, primeiro socaram o fundo dessa valeta socaram com um tripé e um peso muito forte com mais de 100 quilos dois homens puxavam uma corda no tripé e o peso de uma altura de três metros, mais ou menos, afundava a terra. Então essa valeta foi totalmente socada com essa espécie de martelete. Depois essa valeta foi enchida com pedra bruta, pedra basalto, pedra grande, né? E depois concretado. Foi utilizado aqui toneladas de pedra, basalto, né? Toneladas de concreto. E depois a parede propriamente dita foi feita com tijolos maciços. Havia olarias, em todo o norte do Paraná havia umas olarias que fabricavam um tijolo muito resistente. E essa parede aqui é dupla, tijolo maciça, mas dupla, bem larga mesmo. Tem de largura, acho que dá no mínimo 30 centímetros de largura ou 40, não me lembro bem, acho que 40. E os construtores foram tão fabulosos que você não vê um trinco em nenhum lugar dessa igreja, em nenhum lugar dessa parede você vê trincos ou trincas. Então, fica aqui... Bom, a igreja demorou alguns anos para ser terminada. A cobertura, o trabalho de cobertura foi fantástico. Fiquei sabendo que não usavam pregos. Eram tudo com encaixos de madeira, vigas de até 40 centímetros de largura, atravessando toda a extensão da igreja. E vocês podem ver que o telhado não empenou até hoje. Não tem goteiras à igreja. Podemos dizer que hoje, dificilmente você encontraria um construtor que fizesse uma outra igreja igual a essa, utilizando as mesmas técnicas. Então, fica aí um pequeno registro do que eu me lembro dessa igreja. O primeiro padre foi o padre José Eriuns, alemão. Usava uma batina preta. Dizem que ele era muito bravo. Chegava a usar revólver quando ele ia para o sertão. Não sei se é verdade. E o dia da inauguração foi uma grande festa. Tinha uma comissão carregada de arrecadar dinheiro. O senhor Manuel Carreira Bernardino era velho, né? Era um dos encarregados de arrecadar dinheiro. Todos os agricultores católicos do município doaram sacas de café que depois a comissão ia buscar de caminhão nas roças. E aproveitando a viagem eles iam passando de sítio em sítio e iam enchendo os caminhões com café em grão, né? E depois esse café era vendido e o produto utilizado na construção dessa igreja. Todos os agricultores católicos e eu acredito que até os que não eram católicos colaboraram. Então aqui para construir essa igreja tem o suor de centenas e centenas de agricultores pioneiros de todas as etnias para que esse grande monumento hoje fosse contemplado por mim e por quem quer que venha aqui principalmente os turistas. Estamos encerrando por aqui esse vídeo.